Fala ai pessoal, aqui quem falei eu é mais um vídeo de The Punisher E no ultimo vídeo a gente enfrentou o Russo e o Russo fugiu e a gente vai para a Grand Nation Island E o alvo dessa lista é, deixa eu ver aqui O General Krakow Capaz de fazer qualquer coisa, precisa ser neutralizado Beleza Russo Grande e forte, segue ordens imprevisível a balas Quer dizer, impenetrável a balas Preciso encontrar um outro jeito de machucá-lo É mano, brutal E... Eu encontrei um jeito de Arrumar melhor A qualidade do microfone agora Eu to falando tudo Do carai Malakoy Como vai ser uma missão muito longa, deixa eu ver aqui Silenciador Pô Sei lá mano, eu preciso Pontaria Pronto, só isso que eu preciso E munição E acabou Acabou Tá ligado Vamos agora para Grand Nation Island E vamos para o que interessa Grand Nation Island Uma Base militar russa isolada Beleza Beleza E aqui eu vou ficar com uma Sniper Porque... É o que tem para hoje Ó Noventa mil pontos Ola Ola E ele foi embora? Just assim? Man, eu gostaria de conhecê-lo em um escuridão Você pode, talvez, algum dia, Frank Krikhov enviou o russo depois de você Então, você decide de se arrumar com Krikhov Ninguém Olha como ele chega de avião Olha oppression Põe de avião! Põe de avião! Põe de avião! R.T.A.L.S. Bolado! Não! Não é um... Para turista qualquer! Esperando a sala pro inferno... É isso aí mano! Vai da merda essa ilha! Cara aí mano! E olha... Olha como é que os jesceiros vai! O cara vai de camuflagem! O cara tá camuflado de caveira, parceiro! Pra ir na selva! O cara tá camuflado de caveira, parceiro! Ô louco! Agora é a vez do sujeiro lançar a braba Pra dar o troco que o Russo fez com ele no apartamento Descendo mais ainda O avião tá todo quebrado, né véi? Qualquer tiro você vê um esporte! Essa ilha aí não é brincadeira não! Agora vai começar! Uma missão de verdade! A base do Krikof, né? Um jujeiro camuflado de caveira E tem as torres dos snipers, né? É, agora eu vou ter que só mirar de sniper É hora de ser um marksman Um atirador De qualidade Só camperando Porque lógico, né? Pra manter 90 mil pontos Não posso tomar um tiro Um tiro Ou seja Eu vou ter que Ser cauteloso E ao mesmo tempo avançar na linha de frente Às vezes não Mas é isso que se tem Cara, assim, nessa missão Vai haver um misso que vai explodir em Nova York Então quer dizer que o jujeiro está salvando Os vingadores? Sei lá, os vingadores Porque é em Nova York, né? Mas vai estar salvando um homem-aranha Um demoníador O Luke Cage Porra, ele vai salvar os heróis então, né? Então o jujeiro é o brabo mesmo, né? Porra, eu tenho que... Cara, eu tenho que ver os vingadores Os últimos... Não Qual que é o nome do desenho? Os heróis mais poderosos da Terra É, esse é o nome Porra, eu tenho que ver esse filme Esse filme não, esse desenho Porque, porra... Padeci todos os carros vingadores de MCO, cara Porque, porra, os vingadores de MCO virou... Não tem mais respeito Não tem mais Até o trem dos eternos desrespeitaram os vingadores Os vingadores viram motivo de piada Que era para ser algo respeitado Que unisse Algo de valor E moral Porra, lá no... Na cena lá do... Dos últimos... Os vingadores últimos heróis da... Os heróis mais poderosos da Terra Aí chega lá o... O Galactus quer não comer o mundo Aí os vingadores foram lá chamaram todos os heróis Todos os heróis na linha de frente Pra destruir aqueles estabilizadores Pra destruir os planos malignos do Galactus de comer a Terra, porra Todo mundo lá Unidos Lado a lado Trilhando Untando Brabíssimo Na esperança de salvar o mundo O país O estado O bairro A cidade Sua família Seu lar Sua casa Que você tanto lutava Que você tanto lutou E ainda luta Por anos Aí você vai deixar que simplesmente uma delígina Que veio lá na casa do caralho Como no seu mundo Aí não né meu consagrado Cara os vingadores os últimos... Os heróis... Caraca eu sempre confundo a porra do título campeão Os heróis mais poderosos da Terra É igual a Liga da Justiça Sem Limites Outro desenho brabíssimo Que tem um melhor Batman Melhor Superman Melhor Amor à Maravilha Melhor Lanterna Verde Melhor Flash Melhor tudo Se bobear até esquadrão de heróis É melhor que os vingadores do MCU O esquadrão de heróis Nem é tão focado seriamente E ainda assim consegue ser melhor Caramba Porque eles simplesmente São unidos Para lutar contra o Galactus O Doutor Destino Com os Fractais do Infinito Porra eles são... Camarada pra caralho campeão Porra os caras conseguem até vencer o... Mentira eles não conseguem vencer o Thanos Porra mano O esquadrão de heróis tem o Thanos Que eu considero ele como um titã louco realmente Porque o Thanos Vai lá Pega a joia da alma Sequestra a alma do Adam Warlock lá Pega a joia do espaço Traia a sua filha É... Pô, ele pega a joia do espaço lá Depois ele pega a joia do tempo Depois ele pega a joia do não sei o que Acho que é da mente Ele usa a joia da mente Ele manipula as men... Caralho! As mentes do esquadrão de heróis lá do Homem de Ferro Hulk, Wolverine Nem as Vingadores É só o esquadrão de heróis mesmo Ele manipula a mente de todo mundo Todo mundo fica alucinado Aí eles vão lá e deterem o Thanos Porque ó... Eles superam a joia da mente Beleza, tranquilo Aí o Thanos Insatisfeito Ele vai lá e... Ele já tinha a joia do tempo né E só faltava a joia do poder Para ele poder completar a luva do infinito E nem a manobra é luva mesmo E a joia do poder O Nova Ele simplesmente baniu a joia do poder do universo O Thanos simplesmente foi lá Usou a joia do tempo e espaço Voltou no tempo Pegou a joia do espaço E pegou a joia do poder que ia ser banido no universo E ele pegou Ele pegou a joia do poder Pronto! Tá tudo reunido, agora ninguém vê o Thanos Aí... Como ele queria mostrar que ele era o brabo Pra mostrar O Doutor Destino Na frente dele Na frente do Doutor Destino Como ele ia mostrar que ele é o brabo Ele simplesmente rasga a metade do universo A troco de nada E foda-se Doutor Destino fica com o cu trancado parceiro Ele simplesmente rasga a metade do universo e... Acabou! Ele pega a luva assim Ele vai... Rasgou tudo Não sobrou nada Da metade E a outra metade fica viva Por sorte mesmo, né? Thanos foi lá e... Foda-se! Não mediu, não calculou Ele só foi lá e... E pra humilhar ainda mais o Doutor Destino Ele transforma o Doutor Destino em uma foto Ele pega a foto que tá com o Doutor Destino E bota na carteira dele Olha aqui, olha aqui Caralho, o Thanos é louco das ideias, né? Porra, é essa, cara? O Thanos é tão louco que caiu num truque mais idiota que existe O surfista prateado Negocia com Thanos ser seu aliado Aí eles dão um aperto de mão Aí como que o Thanos usa uma luva? Aí o surfista prateado pegou a luva lá Ele usou a luva do infinito Sequestrou a alma do Thanos Depois ele usou aí As joias do tempo, o espaço Não sei... Tudo! Botou esquadrões de heróis para cada um dos mundos Pra dominar as joias lá do infinito Aí... Aí... Porra, o surfista... Ele virou surfista negro Ele expulsou a terra da trajetória da rota do sistema solar Aí a terra ficou congelante Tá ligado? A terra ficou congelante Aí congelou tudo Todo mundo tomando brioco A terra congelou, todo mundo vai morrer Aí eles precisam planejar o mais rápido possível Pra pegar os quadrões de heróis de volta Os caras mandaram até um Luke Cage pro espaço, caralho Doutor estranho Tá ligado? Aí só sobrou a Miss Marvel e o Capitão Marvel Pra resolver os problemas Aí chegou o Quarteto Fantástico, né? Quer dizer, só o Mr. Reed Então eles inventaram a parapólica de teletransporte Um bagulho muito doido Aí todos os heróis lá Quer dizer, o esquadrão, né? Todo mundo dominou as joias do infinito E ninguém morreu Quer dizer, só o Capitão Marvel Mas isso aí já é outra história A gente foi de sacrifício Aí todo mundo foda Dominou fodasticamente foda E rolava até crossover foda O Bill Raio Preta Acho que eu sou... Porra, eu só lembro dele Faz muito tempo que eu não vi esse desenho Mas fica por aí mesmo Aí eles vão lá De uma vez por todas Acabar com o Surfista Negro Que tem a plana luva do infinito E a espada do infinito Ou seja, ele tem o poder do infinito em dobro Olha que legal Aí ele... O Surfista Negro se multiplicou em clones Aí o esquadrão detonou os clones Aí o Surfista Negro foi gigante Aí mesmo assim eles Tomaram um pau Depois... Ganharam com o Surfista Negro E foda-se O Surfista Negro se converteu Por um Surfista Prateado Todo mundo ficou bem pra caralho E ficou por aí mesmo Muito foda Esse desenho Você pode falar o que for desse desenho É melhor que os Vingadores do MCU E mil vezes melhor Que o Jovem Stans em ação Ô louco! Não creio Rapaz, que merda foi essa cara? Que decadência de mira Rapaz, eu nem sei como que ele me acertou ainda Porra, até o esquadrão de heróis tem uma equipe foda Uma união foda Uma união mais uniática do que... A família do Shang-Chi Que tá toda... Obstruída E a lenda dos 10 anéis Então eu vou te dar uma conclusão aqui Que que esses três desenhos tem em comum? É, união Eles tomaram no cu? Sim, mas eles tem... Psicológico de aço pra isso Peitoral de aço Pra dancar tudo Com um espírito de campeão Trilhando lado a lado Juntos Se superando Pra melhor versão de si mesma Porra Porra Tem... Não tem muito o que discutir, cara É simplesmente isso Porra, brother Até o MC-MEI Evolution que tem mais união e mais evolução, né? Evolution Tem mais do que isso, do que os Vingadores do MCU Cê tá de brincadeira, campeão? Os caras vão lá E ficaram bem pra caralho no final Aí chega nos Vingadores do MCU Os caras ficaram em total decadência Porra, meu irmão Aí... Essa é a finalização da minha conclusão Cara, tá desolvendo... Cara, eu tô com... Eu vou ter que usar esse cara como escudo Cara, esse diálogo demorou tanto Essa conversa Matei gente pra caralho de snipe nesse tempo E ainda assim, não tomei um tiro Cara, imagina assim Agora eu vou ter que usar esse cara como escudo E quando vem muita gente por aqui, né, cara? Cara, imagina... Porra... Se os caras tão dando muito trabalho pro justiceiro O justiceiro dá conta de tudo Imagina um crossover muito foda Falando em crossover, assim... Justiceiro, Link Fury, Capitão América Agente Americano E Motoqueiro Fantasma E Cavaleiro da Lua Porra... Ia ser do caralho, cara! Ia ser... Muito foda, cara! Imagina um crossover como esse Vocês nem... Vocês nem tão... Tão conta com o justiceiro Imagina com... Com esses... Daí, cara! Porra... Os caras vão ficar com o coaceio Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi A cabeça... A cabeça do cara Gira igual um helicóptero Assim, ó... Porra! Ia ser muito foda! Ia ser uma... Satisfação de vida! Tremenda! Enquanto destruiu esses caras! Olha isso aqui! Cinco vezes! Carai, meu irmão! Porra! Imagina só, cara! Ia ser muito foda! Como se seu espírito... Sucumbisse às fraudes do mundo! Como eles... Torturassem seu espírito Acorrentassem ele! Andavam uns chicotes... Do inferno! Seu espírito da... Gritante! Porra! Torturância! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aí o seu espírito Porra Fica corrompido pra caralho E ele Se torna o espírito da vingança Se convertendo o máximo possível E se vingando de tudo e todo Nessa porra Caralho Olha isso Olha isso mano Pra que fazer special kill Não é então que eu sou especial Se eu posso ser esse cara com escudo Aqui ó Olha isso campeão Ô louco Sucumba você também Sniper Toma ti Toma você também ó Caralho Só ali de frente Caralho 6 de pontuação Olha isso Cara Olha isso Campeão Agora eu vou ter que fazer o seguinte Se eu ir na frente Vão ter vários caras De vários lados Me atirando Então o que que eu vou fazer Eu vou dar uma meia volta Porque vai ter um portão Que vai se abrir Eu vou ir nesse portão Porque Só vai apontar pra uma direção E uma direção É tudo que eu preciso Pra poder avançar na linha de frente E acabar com tudo E todos Essa é minha estratégia Vai demorar Foda-se Eu vou demorar o tempo Que eu quiser E fica pra mim Irmão Tem ninguém aqui não é Eu não sei Ó Tem um cara ali atrás Não sei Eu devia ter Ah já era Ele me viu Virou de costas Já era Tô nem aí Caguei Eu nunca fui por aqui É a primeira vez Que eu tô passando Por esse lugarzinho aqui Da lateral Eu acho que não tem Nada de especial Tipo granadas Com algumas coisas do gênero Não dá pra subir por aqui Não Não tem como Não dá Ué Ah Cê tá maluco Cara Ele poderia muito bem Que tenha tirado de mim Eu tô tomando num top Oba Boa Mas olha só Sete Vezes Campeão Cê tá maluco Cara Agora Agora é só Olha Tá ali A interrogação especial Com a cobra Junto ali A cobra Está com fome Tá aí a cobra Só observando Olha lá Eu posso pegar eles daqui de longe Porra Pontaria Pontaria decadente Mas é uma pontaria Duvidosa Toda Mais um Oh caramba Mais um O gaste dá toda a munição Que eu quiser Eu vou te crossar Oh mais um Aí Ah Perdi o corpo Fudeu Agora eu vou ter que ser muito cauteloso Ah Acabou a munição Fudeu Só metralha Oito Vezes Campeão Oh Opa Opa Toma cuidado aí Ah é Esqueci de concluir De incluir o Wolverine também Esse bando aí Pra poder matar Tudo e todos pela frente Como é que eu me esqueço Do Wolverine Cara Só Gente Casca Grossa No ponto de Aguentar Cinco tiros Por segundo Oh Porra Do caralho Quase Na cabecinha Talvez Será que pega Capeta do céu Ainda Pegou ainda Ganho Acho que não tem mais ninguém não Né Ou não Cara Pior que eu não peguei ninguém Vou ter que pegar Mais pra frente Pra pegar Esse special kill Tranquilo Eu acho que eu sei em mente Qual que eu tenho que pegar Porque vai ser o seguinte Eu vou ter Ó Já eliminei todo mundo que tá aqui nessa área Agora vai ter um Estabelecimento aí Uma garagem Uma garagem Uma garagem Olha lá Tá onde Olha lá Tô ali ó Aí eu tenho que pegar Esse cara aí por trás Mas Pô Mas tem um outro cara Olhando ali Aí ele pode perceber E dar um tiro Mas aí eu tenho que Eu tenho que entrar num ângulo Que ele não me pegue Porque se ele atirar Ele vai atirar No seu próprio aliado Ou seja Ele é muito otário Então Eu tenho que ir entrar Nessa linha reta Tenho que calcular Diz das linha reta Só avançar mesmo Não posso ir Eu tenho que pegar Esse cara aí Só tenho que correr E pegar esse cara Porque não adianta Fazer agachado Porque eles vão perceber Aí vai dar merda Aí Vai ficar por aí mesmo Aí eu tenho que Ó lá Ó a linha aqui ó Eu preciso dar essa linha aí Pra poder pegar O cara Eu tenho que tá preparado também Porque eu tenho que fazer Uma correria Senão eu posso Me travar num carro Vai ser uma merda Perder toda a minha pontuação Oito vezes campeão Porra Não é esse cara que eu peguei Ah meu Deus Os caras fugiram Porra Dois caras Meu irmão Um fugiu Na moral Cara Não dá pra defender Esses caras Os caras são muito ruins Também Nove V V Z 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 Vamo lá Vamo botar aí na cobra Ah não Antes tem que interrogar ele né Esqueci desse detalhe Pera Chunk Sem tempo pra Soquinhos Vai Crankov irá lançar Um missile em Nova York É Vai lançar Duvido Aqui ó Morreu Olha o jeito que o cara morreu É agora vai ficar aí Tomou-lhes na boleta Agora é só eliminar o resto que tá lá na garagem SA Tá vendo um tiro daqui né Aqui tem que ter... Cara Tem que ter que ter... Oh caramba O importante é atirar porque ele fica imóvel Ele não consegue me atirar porque eu atiro nele primeiro É Aqui tem que ser paciente mesmo Não tem jeito não Se quiser pegar a medalha de ouro tem que ser paciente mesmo E claro Ficar concentrado né Porque pô Olha os espulgalhados Tipo arregalados Prestar atenção em cada só um tiro que passa Vai atirar desse barril aqui porque se jogar uma granada aqui Ou eu me escondo atrás do carro Não 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 vou por aqui não E eu Lembrei que eu sei sei o que E eu Eu lembrei que eu sei sei o que Acho que não tem ninguém aqui não né Meu microfone tá mutado Espero que não né Pelo amor de... Tá não Ah tem um cara aqui Tá Eu só preciso mirar na cabeça dele Só isso Ah ele tá parado ali ó Fraude Mira fajuta Ah Cara Cara Essa mira aqui é duvidosa Não tem como Só vai quando quer Deixa eu ver se tem outro aqui Tem um Ai carai Tem um outro aqui Cuidado Não pede portação Caralho do céu Ó Sai o cara que eu pus se interrogar Esse cara aí é É um desgraçado mesmo Pronto Desde Ponto A Céu A A A A A A A A Eu vou pegar esse cara Quer ver De sobra Eu vou pegar esse cara Foda-se O quanto que eu vou demorar Pra pegar esse cara Como Cara Eu vou pegar esse cara E foda-se O tempo que eu vou demorar Eu vou pegar esse cara Porque eu tenho uma paciência Divina Ilimitada Incredible Unbreakable Unbelievable Eu vou pegar esse cara Mesmo que demore 20 minutos Caguei Parceiro Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar esse cara No estilo stealth Eu aprendi com os melhores Em fortividade Só com Splinter Cell Esse cara Tá fudido Na minha mão Calma Apenas calma Cuidado Fica atrás do carro Esconda o campo De visão Desse soldadinho You have met your match Oh Bugou Bugou check Um Ah 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 O que é isso? 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 Vamos lá, senhor. 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 Vamos lá. 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 Boa lá do 15 FPS por segundo Fala aí Nick Fury Nick Fury da SHIELD Se eu não me engano é o Nick Fury branco com um charuta na boca Com o Nick Fury negro se eu não me engano é do universo ultimamente da Marvel Tá travado pra caralho aqui campeão Foda-se manhã Ah, aqui dá pra fazer o... Um espécie é o kill bolado né Eita caralho brutal hein Ahn... Eu tenho que pegar os caras né velho É uma desgraça mesmo né E aí que tem lança chamas mas eu não vou usar não E aí Nick Fury Ahn... E aí Nick Fury Ahn... 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 No... Ajuda e punisher Sam... Caralho você... Pelo amor de deus né Errar uma mena desse jeito? Aí é decadência mesmo Ai caralho, foi mal Nick Fury Porra Minha mira só tá uma merda, né cara Puta que pariu Mira mais decadente que essa, não há Porra, nem em si, cara Os caras só tão lá e... E foda-se Ah, e acabou, né Tá bom então I didn't do anything, I swear Heads up Fury, another turret Porra, tá fode, cara Aqui, 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 assim, futuro, cara Caralho Aqui é sem futuro Vou jogar lá longe É, o importante é que eu atingi um, né Ah, ela bate no poste, né Muito burro, né Burro de pontaria Caralho, eu não sei Eu realmente não sei a distância Eu não sei medir a distância, cara Ah Me dá cobertura aí, Nick Fury Obrigado Pela sua colaboración Olha isso Olha esse trabalho Equipe Da campeão Tô nem aí Pra uma interrogação especial É, aí que eu tenho que estar mais concentrado, né Tô nem aí Traca então! Acabou? Só isso? Então tá, né? Dá um rolamento foda aqui, ó! Morra você! Morra você! Ele está aqui! Eu não vou sentar isso aqui, Furi. Eu tenho a escolha para acertar com Krinkov. A corrida vai para o Svift, Castle, e você não é tão swift! Eu não vou sentar isso aqui, Furi! Eu não vou sentar isso aqui, Furi! Sai da frente, Nick Fury, porra! Caceta elétrica! General Krikhov! They've made it inside! We need help! Quit shitting your pants and pretend you're a soldier! Call me when they're dead! You're a police officer! You're a chicken! Ah! Caraca! Eu sou o Flash mané! Tivei das balas! Where are my weapons lockers? There aren't any weapons here! There's an army down the hall! Ok! Now I'm going to use this guy as a scudo! Pronto! I've finished all my problems! Now we can go there and run a braba! Without the smallest problems, Nick Fury! Now we can go there and run a braba! Now we can go there and run a braba! Get ready! Yes! You can hear your son of a bitch! And you will not be harmed! Surrender and you will not be harmed! Calm down, Nick Fury! It's crazy, right? It's crazy, right? It's crazy, right? It's crazy, right? It's crazy! It's crazy, right? Meteor! Punisher! For the glory of this! Fury, Krikov's in a building somewhere! So what? die! 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 Ah tá, ele morreu. Eu não sei se eu devia trocar de arma. Eu vou, né? Vai dar merda? Vai dar merda. Mas é a merda que se tem. Vou trocar de pistola. Pronto, agora sim eu tô preparado. Só isso que eu quero. É só isso que eu preciso porque é muito encheçado de linguiça. Agora nós estamos realmente preparados. Tem um... Tem um arsenal de primeira aqui. Deixa eu ver aqui. Ah tá bom, vamos prosseguir então. Olha o tamanho do da arma. Cara, é divina, brutal. Oh louco, cara. Vou ter que usar a pistola então. Só posso usar a... Caralho do céu. Essa pistola aqui é muito fraca em questão de capacidade. Que merda é essa? Só tem cinco de munição? Que decadência. Que decadência. Aí. Já acabou as munições? Que merda, véi. Só preciso de um tiro. Um tiro. Vai, morre então. Não interessa, Nick Fury. Estamos trilhando lado a lado. Você me vem com esse papinho? Eu vou ter que chegar mais perto. Brutal. Isso aí. Quebra os ventiladores. Agora fubeu. Caralho, Nick Fury. Porra. Valeu, Nick Fury. Muito foda. Não me darei o luxo de pegar esse otário. Nós podemos ir embora agora. Caraca, pouca munição, né, cara? Porra, agora eu tenho que sobreviver pra valer aqui. Sem tomar um tiro. Porra, mas também os caras acham que entregam. De graça, tá ligado? Aí fica muito ridículo de fácil. Oh, caralho. Que porra é essa? Tá de brincadeira, porra. Caralho, 91 ponto ação? Oh, louco. Que porra é essa, campeão? Já ganhei. Eu já ganhei medalha de ouro. Mano, eu já ganhei medalha de ouro. Como assim, caralho? Achei que ia ser difícil. Pra caralho. Vai se fuder, mano. Oh, não. É minhas boas do meu saco. Como? Não tem cabimento bagulho desse. Porra. Fudeu. Filho da puta. Ele está aqui. O punisher. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Oh, louco, campeão. Aí sim. Cara, agora eu não preciso nem nem me preocupar com a computação. Já ganhei, caralho. Achei que ia ser difícil pra caralho. Tipo, eu passar a missão inteira sem morrer, cara. Eu acho que o segredo mesmo estava naquela segunda parte lá da missão. Caralho, cara. Caralho. Hoje é o dia. Agora... Aí, caralho. Eu vou te matar, cachorro, se eu crio. É que ele é! Parabéns! Dá um filme dos fodas aqui, né? Pega o cara! Você é meu! Você vai fazer o que? Você vai atirar aqui embaixo? Ih, você tem capacidade para atirar aqui embaixo? Você tá maluco? Ah é, aqui não tem nada mais, aqui tem munição. Ah! Ah! Tá maluco o cara no Gantension! O que está acontecendo? Por que eu te dizer algo? Eu não conheço algo... Krikhov oferece 5 milhões de dólares para a sua cabeça! É sério? Não estou nem aí! Agora vai vir a parte do Sniper Que eu sou muito ruim Ou a sensibilidade do meu controle é muito desbalanceada Há o piloto de lançamento. Há apenas um caminho acrópido Estão sentados aqui. Tem que levar eles fora antes de que eles tiverem um peito Caralho! Que ruim velho! Meu Deus! Ah tá! O cara está ali! Porra do caralho! É um drama de vida infinito! Tiro no saco! Ah velho! Ô louco! Headshot! Ah! Errei! É mano! Isso aqui é um RPG puro bruto! Já estou com 100 mil! Pronto! Só falta matar um russo! Cento e... 100 mil! Sei lá! Alô! Agora vai vir o míssil né! Ah! E o Nick Feiro como sempre lançando a braba! Olha lá! Pum! Pum! Aí ó! Pum! Você está ferrado General Quimcroft! Aí chegou o russo! Aí! Pum! 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 Super Hero! Pum! 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 Ele é da Rússia mesmo? Bolado! Agora contra o Russo... Agora contra o Russo... É, rodando em 15 FPS, cara! Agora contra o Russo... Agora contra o Russo... Rodando em 15 FPS... Vocês estão gostando dessa gameplay... Toda cagada e travada? Não consciente... Isso faz meu trabalho mais fácil... Tá aqui o míssil... Oh, oh, oh... Temos que parar de conversar assim... Temos que parar de conversar... Temos que parar de conversar... Pô... Vou ficar com... 110 mil... Acho que é assim que se conta... Porra, eu tô concentrando aqui, cara... Pera aí... Pera aí... Tomou no Doba de acordo, Russo... Pera aí... Pelo frango... Acho que eu tenho que me esconder aqui, né? Ou não... Acho que se eu me esconder aqui... Ah, vai tomar no cu, cara... Pera aí... Pera aí... Joga logo essa bosta... Oh, caralho... Ah, velho... Estragaram toda a gameplay zoada... Caralho... Meu... Eu vou ser o Sniper da vez... O Russo tinha jogado o barril... Nem sei onde ele jogou... Mas ele jogou... Foda-se... Vai de Sniper mesmo... Ah, não faz isso... Ah, caralho... Do céu... Seu Russo... Seu desgraçado... Joga esse barril... Seu desgraçado... Oh, louco, cara... Is that the best you can do? The Soldier Sumel... Seu... É, atingiu, se explodiu perto dele é porque atingiu. Aproveitei e recarregue a Sniper. Espera o Russo. Chegando o momento do confronto épico, o empate épico entre o Justiceiro e o Russo. Estamos aqui disputando mais uma. Vai, explode logo se vai. Não é que nem aqueles boss fight rodando a 60 fps, 180p. Não, aqui é 15 fps. 625, não, 420p. Estão gostando dessa gameplay diferenciada, estou quase até perdendo a voz. Estão gostando dessa gameplay. Eu acho que agora ele vai partir para cima de mim, né? Ou não, acho que é só depois, um tiro russo, agora eu enfrento ele, ou ele vai pra cima de mim, ai fudeu, é agora fudeu mesmo, fudeu, 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 tem que trocar de arma, peraí, vai, fudeu, 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 ai fudeu, ai fudeu, ai eu to fudido, o russo ta atrás de mim, caralho, tomei no toba, caralho, ele ta aqui, filho da puta, dai meu peru, seu caralho, corre juchisseiro, corre, corre porque fudeu, fudeu, minha voz ta indo pra casa do caralho, caralho, ai caralho, meu deus, cadê o russo caralho, a minha voz ta por um viu cara, porra é essa mano, eu to perdendo a voz caralho, porra, filha da puta, ah filho da puta, eu to perdendo a voz caralho, que porra é essa, ah caralho, what the fuck, o russo eu to perdendo a barra de vida, mano eu to perdendo a voz cara, eu to, eu não to brincando cara, caralho, que porra é essa, filho da puta, isso não é normal não caralho, eu vou perder a voz, caralho, caralho, caralho do céu, morre, fiado, morre, que porra é essa, MORRE VILHADOOOOO CARAILHO CARA A PORRA BATIRA NO MEU PÉ FILHO DA A PORRA PINTO 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 Caraca, mano, pera aí mano eu to perdendo a voz filho da mãe que porra é essa cara isso é normal não ó o general crackoff mano eu não tenho flashback nessa porra não o cara eu to literalmente a frente do cara como é que eu vou pegar esse cara pra meter aquele especial que eu brabo não existe isso campeão tem que ter alguma coisa aqui e não tem porra nenhuma meu deus cara eu não tem nada aqui não tem opa tá recuperando um pouco aqui não tem que beber água não cadê cara não tem flashback não eu também não tomei de acordo eu vou ter que eu vou ter que ter um pitoral de aço pra tá encasbado o crackoff aquele imbecil de merda vem então seu bosta seu filho da puta tomei um tiro no ombro mas eu to bem pra caralho peitoral de aço ombro de ferro braço no tamanho de uma bola de basquete perna de não sei o que de o cavalo porra é a porra do justiceiro queima no fogo do inferno queima corno vagabundo acabou aí tá lá né eles tão correndo lá ó correndo brabíssimo né porra deixa eu entrar ainda se avião caralho deixa entrar porra ah não morre fudeu chegou do caralho mesmo ó vai explodir toda a ilha porra temos que ir cheio de avião foda-se meu nobre morra isso cumba todo mundo correndo muito fraco espírito de perdedores achando o justiceiro com o espírito de campeão fazendo um gajo foda enquanto segura a porra do Nick Fury caralho e joga o Nick Fury sobe no avião aí expulsa o piloto do avião como é que você compete contra isso caralho você expulsa ele é o justiceiro pague na porta para não atrapalhar na trajetória do avião eu não acredito que ele me deixou viver BRUTAL BRUTAL ae agora recuperou um pouco minha voz é recuperou tá recuperado diz eu te espontaria tô nem aí parceiro eu não tô nem aí parceiro peguei medalha de ouro campeão bom vamos pra das armas aqui essa sniper aqui é mano potente e poderosa deixa eu ver também tinha liberado a bazuca né mas não apareceu é talvez libere na próxima peraí essa é a MJ aqui acho que eu já botei a descrição também não lembra eu não lembro eu liberei todas as pistolas revólveres e pistolas metradorásticas agora aqui ó guerra de jornal notícias chavec a primeira a segunda a terceira a quarta a quinta a sexta a sétima a oitava a nona e a décima explosão nuclear dizima a ilha do sul pacifico estados unidos copa al qaeda bruita pra caralho o fio de uma o fio de um maio de entire ca car brincadeira zapparte E o próximo missão é As indústrias físicas Espero que vocês tenham se divertido Eu vou ficando por aqui E até mais Fui